DJ pole de novo, aí cê gosta né? A diferença entre ela e o pernilongo, eu tô falando Ele para quando apanha, ela continua chupando Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater DJ pole de novo, aí cê gosta né? Aí cê gosta né? A diferença entre ela e o pernilongo, eu tô falando A diferença entre ela e o pernilongo, eu tô falando Ele para quando apanha, ela continua chupando Ahn, 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 ela continua chupando Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater